Bom dia a todos e a todas, presentes, queria dizer da nossa alegria grande estarmos reunidos em um ato único, um ato ímpar aqui na cidade de Caxias, com a inauguração, a aula inaugural do curso da Guarda Municipal, onde nós estamos com pontos 52 alunos e nós prestigiamos primeiramente e agradecemos a Deus por essa grande oportunidade que cada um está tendo e hoje está aqui presente. Queria fazer menção aqui à mesa ao nosso prefeito Fábio Gentil, nosso grande amigo, que tem contribuído de uma forma espetacular, junto à Polícia Militar, junto ao Estado do Maranhão, na questão da segurança pública. Queria aqui também fazer menção ao Paulo Júnior, vice-prefeito da nossa cidade de Caxias, presidente coronel da reserva Belém, nosso grande amigo, delegado Jair Paiva, nosso amigo também de caminhada de jornada na segurança pública aqui do nosso município, ao nosso vereador Capulé, a quem saúdo as demais autoridades políticas aqui presentes, ao secretário de Segurança Municipal, Sargento Mesquita, a nossa guarda, a nossa comandante da Guarda Municipal, o Instituto Rosiano, que tem também nos trazendo grande alegria, contribuindo com a segurança pública, trazendo um grande viés de união e força de cooperação para que a gente possa trazer a ordem social aqui dentro da cidade de Caxias. Queria também mencionar aos alunos, a cada um de vocês, seus familiares aqui presentes, e aos convidados de imprensa aqui no local. Queria dizer mais uma vez a nossa grande satisfação de estarmos cooperando com o município de Caxias na formação de 52 alunos. É claro que nós, nesse primeiro momento, estaremos assegurando, digamos assim, 30 novos profissionais. Logo nesse primeiro momento, estaremos fazendo essa soma de esforços para que a gente possa manter a ordem aqui na cidade. Dizer que a cooperação entre o município de Caxias e a Polícia Militar, ela tem sido cada vez mais estreitada, os laços, e tem sido cada vez mais tido ganhos satisfatórios não para nós, mas quem ganha e é merecedor de tudo isso é a sociedade. Pouco tempo agora, eu quero agradecer em público ao prefeito Fábio Gentil por mais uma força, uma força, um apoio que é da Polícia Militar, na questão social, nós temos a ronda escolar, nós temos o PROED, que nós nos mantemos com uma atividade social ligada e voltada principalmente para crianças e para os jovens, porque eles são o nosso futuro e a gente vê muitas das vezes que já os adultos e as pessoas que já estão, já com o pensamento formado, dificilmente, ou grande parte deles, a gente não consegue trazer de volta um retorno para que possa retirar esse mal social que existe em muitas pessoas. Mas nós, contudo, a Polícia Militar, a Polícia Civil e os outros órgãos de segurança que têm trabalhado, nós temos muito combatido a questão das causas, aliás, a questão das consequências e a causa, ela muitas vezes fica de lado. E justamente é nesse contexto que nós falamos, dessa atividade social que nós desempenhamos, do PROED e da ronda escolar, porque vai justamente na causa. E a causa são os nossos jovens e as nossas crianças e cada dia que passa. Estão sendo aliciadas, estão sendo aconselhadas, estão sendo orientadas a entrar no mundo da violência e das drogas. E é por isso que nós já comissionamos com uma força tarefa forte para que a gente possa combater o crime, não só aqui na cidade, mas em toda a região. E é por isso que eu louvo aqui esse grande apoio do prefeito Fábio Gentil, sensibilizado em apoiar também a Polícia Militar, para que a gente possa manter também essa extraordinária conduta dentro das escolas, para que a gente possa fazer também em frente, principalmente aos povoados que tanto merecem, tanto carecem. É por isso que nós fomos contemplados aqui com uma caminhonete mais 10, aqui em prefeito, agradeço muito esse seu empenho, essa sua força de vontade, essa sensibilidade que o seu tem, nessa grande parceria que nós temos com a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar, para que a gente possa realmente fazer frente e combater justamente as causas, e não só as consequências. Mas, com certeza, a formação desses jovens, nós teremos uma soma de esforços ainda maior, para que a gente possa garantir e misturar dentro das nossas condições, que nós temos também as limitações, jovens inteligentes, jovens pericais, jovens de grande talento, que a gente tem visto, já desde o início do curso de fazer reuniões, com certeza, nós vamos ter a condição de melhorar mais ainda e inibir as ações criminosas dentro da nossa sociedade. E não só isso, mas também fazer frente às atividades sociais, como está sendo plantado agora, é o Pelotão Virim, da Guarda Municipal, que é muito interessante, assim como nós fazemos também, na Polícia Militar. Então, aqui fica, mais uma vez, o nosso agradecimento, a nossa contribuição, e dizer que a Polícia Militar está em portas abertas, para que a gente possa cooperar, contribuir na formação desses jovens, para que a gente possa realmente ter a qualidade de vida dentro da nossa sociedade, e principalmente aqui na cidade de Caxias. Muito obrigado. Aplausos